Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Quando julgo que não irei ter novidades nesta Casa, venho a descobrir novos ardiz, com o objetivo de desviar as atenções da intervenção aqui feita e muito pertinente por parte do Sr. Deputado Miguel Iglesias. Mas, na sua intervenção, seteou a Sra. Secretária sobre declarações públicas em que ela afirma e passa a citar não há relatórios sobre a extração de inertes porque não há extração. E ela também diz que é proibida essa extração. Esta justificação perante este Parlamento em relação à extração de inertes, depois de aquilo que sabemos e todos podemos constatar, dezenas de anos em que existiu extração ilegal de inertes, por exemplo, nos secorridos, ou durante dezenas de anos que existiram, extrações de inertes na Ribeira da Madalena do Mar, por exemplo. Este tipo de argumentação perante um plenário, perante uma Assembleia, perante os madeirenses que penso e continuam a ser seres pensantes, e pergunto isto como é que retrata a própria Secretária Regional com este tipo de afirmações. Quando nós sabemos que ao longo dos anos tudo isto aconteceu debaixo da barba das autoridades, existiram diversas notificações por parte da Guarda Nacional Republicana ou o próprio Governo Regional. O Governo Regional esteve sempre informado sobre estas matérias. A questão aqui é que pus dezenas de alertas de situações que o Governo Regional teve conhecimento. Como é que é possível vir a esta casa alguém proferir também as declarações, ainda por cima com responsabilidades nesta matéria, uma senhora Secretária Regional. Mas a notícia que nos deu hoje de que de facto vão agora, o Governo Regional vai comprar a pedra que é sua, de facto é espantosa e requer toda a nossa atenção. Quanto ao novo hospital, quanto assistimos em todo o país, devido à crise, o preço da construção a baixar, que milhaga económica é esse, que na região, quando toda a construção baixa em termos de preço, na região, ela volta a receber. Explique-me, senhor deputado, que eu até agora não percebi a argumentação do Governo. Muito obrigado.